Olá, malta do aço! Como é que é? Vamos lá para o tema da semana do Roadtalking. O tema vencedor foi o do Pedro Ribeiro, acho que era assim que ele se chamava, e ele pergunta Turbo vs Compressor. Ora, malta, isto é na minha ótica, com a minha experiência, a minha opinião. Os ferranhos do Turbo vão dizer que o Turbo é infinitamente melhor, os ferranhos do Compressor dizem que o Compressor é mil vezes melhor, mas se me perguntam a mim, eu vou-vos dar a minha opinião. Já tive também os dois 7 anos. Ora, para mim, Turbo é sinónimo de jarda. Não é por nada que os G40s andam bem, é com Turbo. Tiram-lhes o Compressor, espetam-lhes o Turbo e aquilo anda. Quando lhes metem um Compressor maior, ele anda. Anda, sim, senhora. Mas não anda tanto como um Turbo. Metem polis mais pequenos do Compressor, ele anda. Anda, sim, senhora. Mas um G40 a Turbo é um G40 a Turbo. A malta que tem G40s com o Turbo, me diga aí nos comentários se é ou não é. Mas falando das diferenças que eu notei nos dois setups. O Honda Turbo, por exemplo, tem logo uma grande jarda. Eu já tive o meu Honda Turbo, vários setups e tem uma grande jarda. Indo para a vertente de track day, acaba por ser menos fiável, tem que ter muito mais cautelas, a potência é muito mais on-off, por melhor que a gente afine, por melhor que esteja trabalhada a caixa. Nunca é um Compressor. O Compressor acompanha toda a faixa de rotação do carro, desde baixa até altas. É uma coisa muito mais linear, não tem tanto aquele kick. E também não sofre dos típicos problemas de temperatura que os turbos têm. Gasos de escapa, que ele ferve tudo. Acaba por ser uma opção não tão estajarda, mas mais fiável. O mesmo para dia-a-dia. Eu agora, por exemplo, como eu ando a compressor numa condição de dia-a-dia, o carro em baixas carrega, ele desenvolve. Vou numa sexta, a baixa rotação carrega e ele desenvolve com o turbo. Ele funcionava muito lá para cima, ao pé do VTEC, do Vita. Quando ligava ao Vitor VTEC, é que ia turbo e a VTEC e ia tudo ao mesmo tempo. Sem dúvida que para a Jarda, malta, desculpem lá vocês dos compressores, mas turbo é turbo. Turbo é turbo. Mas, por uma coisa mais equilibrada e mais fiável, o compressor é bastante, bastante fixe. Agora, em termos de preço, uma preparação turbo, devido à oferta de turbos e de kits turbo, acaba por ser mais barata. Por exemplo, um kit turbo básico para um K20, epá, mil e poucos euros, mil e quinhentos euros, temos praticamente o kit todo completo. Isto para um carrega, que é o que eu estou mais habituado a lidar. Um compressor, por exemplo, como eu tenho o Jagsand Racing ou outro modelo, pá, muito dificilmente é menos de 3 mil, 4 mil euros. E, mesmo usados, eles andam a pouco menos que isso. Portanto, acaba por ser mais dispendiosa. Agora, cabe a vocês, quando estão a estudar, para o que querem o carro, estudar a opção mais válida. Se quiserem mesmo jarda, arranques, power à bruta, pá, turbo, migos, turbo, não há hipótese. Se querem um carro mais misto, mais conduzível, o compressor é uma boa opção. No meu ver, no meu ver, que já tive os dois. Mas a malta aí vai dizer, ah pá, caga lá para o compressor que a gente quer é escacar pedra. Então, se querem escacar a pedra, malta, turbo para cima, pressão e boost para carol. Vai malta, foi este o tema da semana, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário vai ser o tema que eu vou abordar na próxima semana. Fiquem bem, subscrevam, partilhem, na descrição está as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, sigam lá tudo, grande abraço e um grande agar.